Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da nossa série de Home Office barra Closet Makeover. Habemos closet, malta, a sério. Eu já andava meio desesperada porque comprei o closet, depois queria que me viesse a montar, depois não havia malta disponível para me vir montar o closet. Então já estava a pensar que tinha de montar e eu, entretanto, tentei arrastar as caixas, desalijei-me no pulso, todo um filme, todo um drama. No entanto, há alguns dias já se passaram e o meu closet já está montado, está aqui pronto, perfeitinho, atrás de mim, à espera de ser arrumado. Ele, neste momento, já tem algumas coisas porque eu fui colocando para desimpedir o chão e outras coisas eu só fui, assim, jogando muito aleatoriamente lá para dentro, porque ele está ainda um pouco desarrumado. Vocês hoje vão acompanhar toda a arrumação e organização comigo. Esta câmera que eu estou a utilizar é a câmera com que eu normalmente gravo os vídeos, então ela é super pesada e eu já estou sem força, ainda não comecei com o trabalho pesado. Eu acho que esta agora vai ser a parte mais gira, a parte de ver as coisas a ganhar em forma, se bem que a parte do office, para quem não viu, vou deixar o link aqui em baixo, a parte do office já está completa. Mas a parte do closet, obviamente, ainda não, por isso é que estamos neste episódio, não é verdade? E é isso que eu vou fazer hoje, a ver se hoje fica tudo completo. Para o próximo episódio ser, então, a tour final, eu acho que vou conseguir, mas vamos ver. E se vocês estão tão entusiasmados com este vídeo quanto eu, não se esqueço de deixar um gosto, subscrever o canal e, é claro, também seguir-me no Instagram para estarem sempre a parte de todas as novidades, que eu lá vou portando várias coisinhas em antemão, por isso sigam-me no Instagram também. E agora sim, sem mais moras, vamos ver como é que está, neste momento, esta divisão da casa. Então, malta, de momento é isto aqui que temos, eu já tenho ali umas blusinhas, mas foi só para ver como é que estava à distância e se eu queria mais que queria menos, mas acho que está ok. Porque não esquecer que este closet também foi pensado em cenários, por isso eu queria que ficasse ali algum espaço livre para poder decorar aquela zona, principalmente para os cenários dos vídeos. Então, o plano aqui vai ser colocar vestidos, assim, vestidos mais compridos deste lado e depois mais curtos. Talvez deste lado vá colocar também os cardigans, mas ainda não sei. Depois aqui as camisas e aqui deste lado vou colocar os blazers, assim, casaquinhos mais arrumadinhos que eu tenha. Agora, deste lado, temos aqui a zona dos acessórios. Aqui são as minhas carteiras e aqui eu vou colocar os meus acessórios, gorros, luvas, cascoias, etc. Assim, os que eu não uso tanto. E depois, aqui nestas prateleiras extensíveis, temos sapatos, mas eu vou precisar de mais, como podem ver. Ele só dá para 4 sapatos em cada prateleira. Também havia a opção de escolher mesmo uma sapateira, mas eu gostei mais desta prateleira e então acabei por escolher esta. No entanto, quando foi montado não ficou com a distância certa e por isso eu vou baixar um bocadinho as prateleiras e ainda vou acrescentar uma ou duas porque faltam aqui os sapatos. Mas pronto, por enquanto está assim. Aqui na parte de baixo eu optei por colocar gavetas, que eu acho que fica mais bonito, exceto aqui, porque aqui eu tenho os meus ténis, estão ali nesta cestinha. Eu não sou uma pessoa muito de ténis, mas de vez em quando gosto de usar, então tenho-os aqui neste cesto. Pronto, estas duas gavetas aqui são diferentes, são em vidro, eu acho que são muito giras e pronto, tenho ali perdido o meu cascol, mas ele depois vai ficar noutro lugar e eu ainda quero comprar um suporte para colocar aqui, que eu acho que me vai dar muito jeito para colocar cascóis e coisas que eu esteja a usar no dia-a-dia quando eu chego a casa para posar, com um género de cabide e vou colocá-lo aqui nesta zona, mas ainda não comprei. E vamos lá então organizar este closet que eu estou desejada de ver o resultado final. E vamos lá. 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 Como podem ver aqui pelo cenário, já temos alguns progressos. Já está assim tudo mais ou menos arrumado, pelo menos já está nos sítios certos. E agora estou com uma dúvida. Não sei bem o que é que vou fazer. A minha dúvida é, estão a ver estas gavetas. Então, eu tirei daqui muita coisa que tinha, tirei a roupa que tinha aqui, então aqui já não tenho mais nada. E o que eu estou a pensar fazer é aproveitar duas destas gavetas, colocar o cesto ali. Ou seja, fico com duas gavetas, dois cestinhos, e aproveito duas gavetas para colocar aqui. Em vez de manter ali os meus ténis, met os ténis dentro das gavetas. Eu acho que também pode ser uma ideia interessante. E aquele cestinho depois pode passar para aqui, com a minha roupa de andar por casa, que neste momento está nesta gaveta. E então, eu aproveitava e tiraria daqui a roupa de andar por casa, que é aquela, que são calças para treino e suéte, etc. E colocava dentro daquele cesto que colocava aqui com uma prateleira por cima, que será aquela prateleira que está por cima daquela gaveta. Eu acho que me fiz entender, pelo menos mais ou menos, eu espero. Eventualmente vou tomar uma decisão, mas neste momento estou cheio de fome, portanto vou lanchar. Então, malta, está aqui o meu lanche. Duas torradinhas de pãozinho da miolo, com requeijão, e depois eu tempere sempre com um bocadinho de azeite, pimenta, mistura de pimentas, aliás. E sal. E fica mesmo muito bom. Vou comer, que eu estou a morrer de fome. Bem, malta, já lanchei, já estou bem mais aconchegada e vou continuar aqui nestas arrumações loucas. No entanto, a câmera está a ficar sem bateria, por isso eu volto a falar com vocês amanhã. Entretanto, se calhar também tenho que passar na IKEA para comprar mais algumas coisas para organizar. E então, por hoje, nós vamos ficar por aqui, mas este vlog vai continuar no dia de amanhã. Para vocês, é o mesmo. Eu vou só aqui arrumar mais umas coisas antes de jantar. e depois amanhã continuo a gravar este episódio. Mas basicamente o que eu vou fazer agora é organizar este lado, porque aquilo, como podem ver, já está bem melhor. Ah, eu queria vos mostrar uma coisa. Eu já coloquei aqui a minha ring light e também já coloquei aquela prateleira, porque ali aquela zona dá-me jeito para arrumar mochilas, malas do portado, aquelas malinhas mais pequeninas. E então ficam ali e depois coloquei a prateleira e fica a ring light. E o tripé também vai para aqui, malta. Oi, deixa eu ver. Ok, já está. Perfeito. E fechamos. E não há bagunça. Então agora eu vou atacar esta zona aqui e nós falamos no dia da manhã que para vocês é o mesmo dia, por isso. Até já, malta. Bom dia, malta. Olhem quem é que ontem esteve a arrumar isto tudo. É verdade, ontem eu tenho de tarde a mais horas, mas ficou pronto. A sério. Estou tão contente. Vou só agora comprar mais uma outra coisa que preciso aqui para este espaço. Nós falamos quando eu voltar porque eu agora vou sair. E até já, malta. Cheguei, malta. Estou em casa novamente. Se não estarem de impressas na qualidade é porque eu agora estou a gravar com a câmera de vlogs porque a minha está a carregar. Acabei por não conseguir comprar a pecinha que queria para colocar aqui, mas pronto. Depois eu passo lá no outro dia na loja e compro. Mas trouxe duas coisinhas aqui para esta zona. Eu trouxe mais um destes compartimentos. Estão a ver? Os desorganizadores de acessórios, de bijuteria, basicamente o que quiserem. E trouxe também isto aqui que é um género de um protetor de gaveta. É um género, não. É um protetor de gaveta. E ele tem assim as padronzinhas. Chega muito giro. E portanto agora tenho que tirar aqui esta coisa que não fica nada bem. E eu vou colocá-lo aqui debaixo e aquele organizador também. Mas eu não precisava de um tão grande assim por isso decidi comprar estes dois. Então, malta, ficou assim. Vamos ver. Aqui coloquei scrunchies, aqui os meus ganchos, aqui os óculos. Eu tenho aqui uns, os outros estão na entrada e os outros na minha mala. Portanto, só estão aqui uns. Aqui tenho, como eu vos tinha mostrado, os meus acessórios. E aqui então as bandeletes. E agora que já tenho tudo arrumadinho vou-vos mostrar como é que ficou o meu closet. Estou muito contente com o resultado final, malta. A sério. Vou-vos mostrar. Então, esta é assim a visão geral quando se entra. Vamos ver. É isto que se vê. Vou começar aqui então com o primeiro módulo. Eu aqui optei por organizar os meus vestidos mais compridos, mais curtos e os cardigans. Aqui embaixo deixei assim esta zona mais decorada. Provavelmente não será a decoração final, mas neste momento está assim. E depois aqui eu tenho três gavetas. Nesta primeira eu tenho malhas. Assim mais grossinhas, mais em tons nudo, mas tem aqui por exemplo aquela azulinha, mas pronto, ficou aqui. Depois aqui tenho as minhas partes de baixo, saias, calções, etc. E aqui tenho as minhas calças. Calças de ganga, calças de calção de ganga, mamadinhas, pretas, destas assim. Pronto, tenho todas as calças que eu tenho que estão aqui. Depois, neste aqui, no do meio, no do meio não, porque eles são quatro, mas neste segundo, eu tenho então as camisas. Tento-me organizar por cores, do mais escuro para o mais claro. E também fiz aqui esta decoraçãozinha. Aqui como eu vos mostrei, temos então a gaveta que eu acabei de organizar. Nada de novo. Aqui nesta tenho malhas também. Estas são assim, em tons branco, beige. Aqui tenho as outras malhas, malhas mais simples. Estas aqui são aquelas que têm a manga diferente. Estas aqui são aquelas básicas que eu meto por baixo de tudo quando está frio. Estas são um bocadinho mais grossas e escuras. Aqui nesta última, tenho então a gaveta dos pijamas. E ficou assim, não me faltam aqui alguns pijamas. Mas pronto, tenho aqui a minha gaveta dos pijamas. E agora, faltam estes dois módulos que eu posso mostrar-vos quase só de uma vez, porque eles são assim, mais pequeninos. Aqui em cima, eu coloquei os meus casacos, assim, os que eu uso mais, ficam aqui à mão. Os outros estão, como eu vos disse, naquele roupeiro. Depois, mais uma vez, decorei aqui esta zona, que eu acho que ficou muito giro. Apesar de estar simples, acho que ficou muito giro. E aqui optei por colocar este cestinho, que tem a minha roupa de andar por casa e o meu pijama. Ou seja, eu tiro o pijama, meto-o aqui e guardo-o. Ou seja, o pijama não fica assim espalhado. Acho que foi ótimo para mim, porque eu sou aquela pessoa que deixa o pijama literalmente em cima da cadeira e assim vou colocá-lo aqui sempre. Depois aqui tem a minha roupa interior, nada de especial. E aqui tenho mais cascóis, coisas do frio, gorros, etc. E esta zona aqui também mudou desde ontem, acho eu. Não sei se vos tinha mostrado ou não, mas pronto. Mudou um bocadinho. Ali em cima tem caixas. Aliás, toda esta zona é assim mais de caixas e arrumação. Eu não tenho muita coisa para meter ali em cima, confesso. Aqui nestas duas prateleiras tenho malas. aqui tenho alguns acessórios de verão, de plenos mais fininhos e coisas assim. E aqui à frente optei por colocar estes sapatos que também eu tinha no outro móvel. Eu acho que fica sempre bonito, fica um apontamento giro. Depois aqui nestas três sapateiras, sapateiras não, nestas prateleiras extensíveis, porque isto não são sapateiras, mas eu acho que estas são mais bonitas que as sapateiras, então optei por colocar assim. Tenho as minhas botas, estão a ver? Eu gosto imenso do efeito disto, porque tiro, dá para ver tudo. E agora vocês vão ver a minha câmara que está a carregar, mas pronto. E as botas estavam ali, eu estou com elas nos pés. E portanto, este móvel está assim, eu acho que também ficou super giro. E coube cá tudo, porque eu queria exatamente que este móvel fosse para acessórios e para os sapatos. Depois nesta da gaveta eu ainda não tenho nada, mas nesta já tenho aqui os meus ténis, porque, pronto, eu não sou muito ténis, não uso assim tantas vezes quanto isso, acho que não há necessidade nenhuma de estarem expostos e eu prefiro mil vezes ter o calçado que eu uso mais à mão propriamente dos ténis. Então, eles ficam todos ali. E é isto, malta, acho que não há assim mais nada a dizer. Eu adorei, adorei como ficou. Acho que ficou mesmo muito bonito, tudo aquilo que eu imaginei e até melhor, sinceramente. E a sério, malta, estou adjosa de fazer looks do dia aqui neste espelhinho, estão a ver? Eu acho que vão ficar super giros ali com o fundo. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e deste episódio. e no próximo será a tour final aqui pelo espaço, provavelmente com mais uma outra coisa nova, não sei, porque posso ir sempre acrescentando alguma coisa ou alterando. Mas pronto, o próximo episódio será então a tour final e eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um gosto se vocês gostaram, subscrever ao canal, comentar também, deem-me ideias do que vocês fazeriam diferente, digam-me se gostam, se acrescentavam alguma coisa, se tiravam alguma coisa e deixam-se sempre bem-vindas. E é isso, malta, nós vemos-nos no próximo vídeo. Um grande beijo a todos. Tchau! Tchau!